Olá, olá, geminianos e geminianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, prático integrativo e oraculita, fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. E trago a vocês semanalmente com tiragens coletivas e intuitivas para o signo de gênio. Lembrando que a primeira semana de setembro é leitura mensal. Então eu vou trazer para vocês hoje a energia do mês de setembro para gênios. Se liga, fiquem ligados, tá legal? São leituras coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo. Vai ressoar na sua energia, pegue para você somente aquilo que é seu E, principalmente. Dê uma olhada também no seu signo ascendente, seu signo lunar, para que você obtenha mensagens e direcionamentos complementares para a sua energia, ok? Queridas almas infinitas de Lua, são tiragens destinadas a quem possui só Lua ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter no signo de gênio. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de gênio dentro do seu mapa astral, posso sim estar falando com você também, tá legal? Então, se você estiver aqui para saber de um geminiano ou de uma geminiana, posso também estar falando com você, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é muito importante para que o canal cresça e se desenvolva, e assim mais e mais pessoas tenham acesso também a essas energias de força, fé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade, ok? Queridas almas infinitas de Lua, convido vocês a me seguirem lá no Instagram, tá? Assim como a Luciana Nasser também, tá? E também se inscrevam ali no canal da Luciana, ela é uma parceira do canal. Ela tem mensagens tão interessantes quanto as minhas, né? E são incríveis. Garanto para vocês que vocês vão gostar muito, ok? Para quem deseja leitura particular, o meu contato está na descrição do vídeo. É só ir lá e me chamar no WhatsApp, ok? Vamos lá, então. Energia para o coletivo do signo de gêmeos. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença que eu sou, Deus, Deusa. Universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, conhecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de gêmeos. O que gêmeos precisa saber? O que gêmeos precisa saber? Né? O que há disponível nesse mês de setembro para o coletivo do signo de gêmeos? Vamos lá. Salve o universo. Um ai de copas e um nove de paus. Queridos e queridas, geminianos e geminianas, o ai de copas e falam de algo que se inicia ou que chega até gêmeos trazendo um transbordar de alegria, uma felicidade muito grande. Podemos estar falando de um novo amor, podemos estar falando de um novo trabalho, podemos estar falando de uma nova amidade, podemos estar falando até mesmo de uma nova consciência, de um novo entendimento. O fato aqui é que algo novo traz um transbordar de alegria e felicidade para geminiano e geminiana. Tem algo novo. Porém, eu vejo aqui que tem geminianos e gemininas bastante cansados. Alguns querendo divertir, alguns já exaltos, achando que não vai acontecer, né? E pelo que eu estou vendo aqui, podemos estar falando de uma grande vitória. Porque é algo que gêmeos já vêm esperando e já vêm buscando há um tempo, né? É algo que gêmeos vêm lutando, tanto que está cansado, está exalto, mas o universo fala, agora não é a hora de existir, porque vocês estão quase... Está quase chegando o seu momento de ter o teu coração transbordando de alegria, de felicidade, né? Transbordando de coisas boas. Vamos lá, energia para gêmeos. Eu vejo geminianos e geminianas se vendo ou se sentindo bloqueados, impedidos. Eu vejo geminianos e geminianas se sentindo presos, né? Como se vocês não conseguissem se movimentar, como se vocês não conseguissem reagir. Mas isso está acontecendo por quê? Porque vocês não estão conseguindo acreditar na força de vocês. É como se vocês tivessem lutado tanto, né? Para isso que vem trazer uma alegria, um transbordar de felicidade tão grande, muito grande, né? E não acontecia, não acontecia, não acontecia. Vocês falam assim, poxa, não é possível, né? Eu não consigo. Tudo que eu faço nada dá certo. Tem algo bloqueando a minha vida, tem algo... Mas, na verdade, é apenas você sentindo aí um certo esgotamento. Na verdade, aqui, falta de você confiar mais na sua força, confiar mais na sua capacidade. Eu vejo aqui uma necessidade muito grande, através do Eremita, aqui, de vocês escutarem a voz interior de vocês e vocês buscarem a sabedoria interna, né? Por isso é muito importante o autoconhecimento, como eu sempre falo. Eu vejo aqui vocês, inclusive, o universo trazendo algo, né? Ou fazendo vocês perceberem, entenderem que vocês são muito mais fortes e muito mais capazes do que vocês podem imaginar. E eu vejo, através disso, vocês reconhecendo que esse bloqueio, na verdade, é só uma ilusão e que vocês são muito mais poderosos e incríveis do que vocês imaginam, ok? Vamos lá. Mais uma energia, universo. Mais uma energia. Energia para gêmeos. Energia para gêmeos. Certo. Mais um oito, né? É o terceiro oito. Hoje o oito, o oito, 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 que é falar com você, tá? Três, oito de uma vez só, né? Era o oito de espada, a força, que é o número oito, e agora o oito de copas. É hora de vocês seguirem em frente. É hora de vocês deixarem os pardos do passado para trás, tá? É hora de vocês deixarem as dores irem embora. É hora de vocês darem as costas e seguirem em frente e buscar um novo sol. É hora de vocês deixarem essas taças caídas no chão para trás. É hora de vocês realmente buscarem um novo caminho. É hora de vocês trazerem uma energia de mais concentramento no aqui e no agora. Inclusive, esse oito de copas aqui, como o dez de pardos, me fala, gêmeos, é o seguinte, deixa para trás esse ressentimento, deixa para trás essa mágoa, que as dores vão passar. Deixa para trás essa energia que faz com que você fique preso ao passado, que os tempos difíceis, que os desafios, eles vão embora. confie. Oito de copas, deixe as mágoas para trás. Pegue aquilo que você ainda tem e com isso, você vai conseguir multiplicar, vai conseguir transbordar. É hora de deixar para frente. Exatamente. Olha aqui, pulou aqui, ó. É hora de dar um salto de pé. É hora de partir para uma nova energia. É hora de vocês confiarem no desconhecido, nesse novo caminho que surge, ou confiarem em seguir um novo caminho, porque é isso que vai trazer o sabor de volta para a vida de você. É isso que vai trazer o equilíbrio. É importante que vocês se joguem numa nova energia, que vocês deem um salto de pé na vida de vocês, mas com paciência, com equilíbrio, equilibrando aí as forças do espiritual e do material. É necessário que vocês tragam o equilíbrio entre o bem e o mal, entre os seus opostos, entre luz e sombra, entre masculino e feminino. Para quê? Para que vocês consigam colher aquilo que é de merecimento de vocês, aquilo que vocês plantaram e que vocês estão esperando há tanto tempo para colher. Porque vem aqui uma energia de conclusão. Tem uma surpresa chegando para gêmeos. Tem uma comunicação, uma surpresa. Existe algo rápido e felógico chegando na vida de gêmeos que faz com que gêmeos realmente colhem os seus frutos daquela sementinha que foi plantada. Mas gêmeos precisam dar um salto de pé. E esse salto de pé está muito e intimamente ligado a vocês realmente acreditarem em vocês e parar de ficar vibrando naquilo que foi. Naquilo que já não existe mais. É hora de pegar esse oito de copas de seguir em frente. O mês de setembro vem realmente aqui para trazer o quê? Uma cura. Para trazer um reavivamento, uma restauração, um reequilíbrio, uma reharmonização na vida de gêmeos. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, salve o tarô das fadas, salve a energia dos elementais, salve, salve o universo. Quais são as energias, possíveis acontecimentos e orientações para o coletivo do signo de gêmeos? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, salve. Universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos e orientações complementares que chegam na vida de gêmeos neste mês de setembro, universo? fala pra mim, ó, cinco de pau e a força de novo, universo? Fala pra gêmeos, gêmeos, esses conflitos internos, essa confusão e até mesmo conflitos e confusões externas, eles têm solução, acredite na sua força, tá? O universo vem trazendo pra você algo nesse mês de setembro que faz você reconhecer essa força, que faz você se recuperar desses desafios, que faz você reconhecer o seu tamanho, a sua capacidade pra solucionar esses desafios, essas confusões, né? É como se realmente gêmeos, né? é como se gêmeos buscassem, buscassem a solução e não encontrassem mais, o universo traz aqui uma energia, a força aqui, o arcano maior da força me fala de a toro, não, quem tiver a economia que é um toro, dá uma olhada lá, mas fala de gêmeos, fala de gêmeos, né? Realmente conseguindo encontrar solução, encontrar, né? Um desfecho pra algumas confusões, pra alguns conflitos internos e externos, ok? Energia para o coletivo de gêmeos, página de copas, né? Pagem de copas e estrelas, eu vejo aqui uma solução, né? Eu vejo aqui realmente o universo colocando alguém na vida de gêmeos ou colocando uma oportunidade, eu vejo o universo inclusive até colocando na vida de gêmeos uma oportunidade de começar a construir os seus sonhos, de começar a ver os seus sonhos tomando forma, tá? Eu vejo bons momentos chegando, eu vejo o sonho de... E tu tá pegando muito forte aqui a questão dos sonhos, porque nós temos as estrelas aqui e é como se a espiritualidade que o seu guia, seus mentores, estivessem todos trabalhando nos batidores pra que você realiza o seu sonho, tá? Eu vejo aqui você começando a construção desse grande sonho na sua vida, tá? Energia pra gêmeos. Tô falando pra vocês, olha o 3 de pau, né? A partir do momento, e bem embaixo do 8 de copa, né? E a partir do momento que gêmeos dá a costa a esses arrependimentos, a partir do momento que gêmeos saem dessa mágoa e saem em frente, gêmeos enxergam o novo horizonte, enxergam novas perspectivas, enxergam uma nova possibilidade de futuro, né? Inclusive, até conseguindo colocar planos e ideias que já estavam na sua mente há tanto tempo em prática. Eu vejo gêmeos tirando ideias do plano mental e colocando já no papel, colocando no plano material. Eu vejo gêmeos dando um ponto de partida, né? Em algum projeto, em alguma ideia que vinha matutando aí já há um tempo na sua cabeça. Inclusive, eu vejo aqui gêmeos tomando iniciativa para sair desse cinco de copas, dessa lamentação. Alguém aí passou por uma tristeza, por uma angústia, por uma decepção muito grande, tá? E chega aí o momento de ressignificar toda essa energia. Como? A partir desse novo horizonte. Eu vejo vocês avançando, eu vejo vocês indo em uma nova direção, eu vejo vocês aqui encontrando, né? Realmente, de fato, a solução para esses conflitos. E é indo em uma nova direção, é vocês mudando ou de casa ou de 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 trabalho, de cidade, de bairro, de país, né? Eu vejo realmente aqui mudanças favoráveis, né? Que trazem um futuro mais promissor para gêmeos. Inclusive, nós temos aqui um 10 de copas. gêmeos enxergando realmente uma luz no fim do túnel, é encontrando saciedade emocional e encontrando motivo de sobra para comemorar, para celebrar uma grande felicidade, uma grande conquista. Eu vejo gêmeos geminianos e geminianas realmente e incrivelmente felizes a partir do que? Desse salto. Lembra que tem um salto aqui? Lembra que tem um salto aqui? Tem um salto de fé, uma nova energia, um novo caminho que surge na vida de gêmeos, um novo horizonte que traz aí uma felicidade muito, 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 muito grande na vida de gêmeos, possibilitando que gêmeos celebre, comemore, eu vejo aqui comunicações, eu vejo surpresas, eu vejo acontecimentos e tudo acontecendo muito rápido. É lógico que acontece rápido à medida que gêmeos dá as costas a esses ressentimentos, a essas mágoas, a esses rancores, a esses sentimentos de baixa vibração. Gêmeos precisam seguir em frente. Eu estou com um touro na minha boca o tempo todo. Quem aí de vocês de menino tiverem conexão ou touro forte no mapa, essa energia é para vocês também. Dá uma olhada lá no signo de touro. Inclusive, eu tenho Mercúrio em gêmeos e eu sou taurino. É interessante que eu acabei de perceber aqui. Vamos lá. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali. Tchau, eu. Salve cigano, Pablo, salve, salve o povo do Oriente, salve o povo da prosperidade, salve o povo da alegria. Energia para o coletivo de gêmeos. Salve, universo. Quais são as energias possíveis de acontecimentos e orientações que o povo cigano tem a transmitir para o coletivo de gêmeos? Salve. Salve. E salve. Salve energia para o coletivo de gêmeos. Salve. Energia do povo cigano. Salve. Povo cigano, o que vocês querem transmitir na gêmeos? Uma boa nova que traz uma clareza, traz um processo, traz uma iluminação. É a coisa clareando. É o fim dos tempos difíceis, realmente. Vem aqui. Estava falando para vocês de sonho. Aqui é o nome de copa. Seus desejos sendo realizados. Uma grande felicidade de vocês sorrindo de orelha a orelha com algo novo, com algo que clareia. Eu vejo estabilidade, eu vejo novos inícios, eu vejo novos caminhos aqui para gêmeos. Uau, gratidão. Transformação. Eu vejo aqui uma transformação nas relações. Eu vejo uma colheita, uma abundância muito grande. Eu vejo frutos sendo colhidos através de alguma relação. Ou é relação profissional, ou é relação afetiva amorosa, ou é relação familiar. Mas eu vejo boas novas aqui, realmente. Eu vejo aqui frutos sendo colhidos a partir das suas relações, trazendo também uma grande alegria, motivos de sol para comemorar. Eu vejo movimento, o site de copas me fala de movimento na vida de vocês aí. Eu vejo um momento de muito mais estabilidade, de muito mais segurança. Eu vejo aqui alguns problemas familiares, inclusive passageiros que passam rápido. Mas eu vejo a necessidade aqui. Olha, rei de copas e rei de pau. A necessidade de você realmente dominar suas emoções e focar nos seus objetivos, trazer clareza realmente. Você fazer a sua parte também para trazer clareza. Mas eu vejo aqui algumas turbulências, alguns tempos cinzas, né? Indo embora. Eu vejo as coisas realmente clareando. Eu vejo você se sentindo muito mais seguro, muito mais estável durante o mês de setembro com algumas coisas que chegam com essas transformações. Tá legal? Energia para gêmeos. Olha o jardim aqui de novo, tá? Né? Temos aí realmente colheitas para outros das relações familiares, tá? Ou profissionais, tá? Temos um avanço aí, temos um desbloqueio na vida de gêmeos. Temos algo aí, é como se gêmeos encontrassem uma liberdade, encontrassem aí um alívio, conseguissem desatar os nossos que estavam impedindo o avanço de gêmeos na sua vida. Eu vejo equilíbrio, harmonia, eu vejo prosperidade, tá? Eu vejo aí paz, serenidade no mês de setembro para vocês. Eu vejo vocês realmente aí conseguindo se sentir aliviado, aliviada durante o mês de setembro, tá? Pode até ser que tenha uma nova pessoa ou realmente aqui que tenha novos inícios, novas ideias, tá? Eu vejo a necessidade de você colocar algumas ideias em prática, ok? Vamos ver a energia das ervas para o coletivo do signo de gêmeos. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença do seu sou, Deus, deusa, salve. Salve o universo, salve a energia das ervas, salve o tarô da fita energética, energia das ervas para o coletivo do signo de gêmeos. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença do seu, Deus, deusa, salve a energia da erva, que vem aqui, a safrão. Priorize sempre a verdade, a sinceridade, as boas práticas e os costumes positivos em sua vida. Graças ao efeito energético nivelador, chacra em que atua do primeiro ao terceiro chacra. Por isso que é tão importante que vocês deixem para trás seus enrepentimentos e essas malas, tá? Cores favoráveis para vocês durante o mês de setembro, vermelho, laranja e amarelo, ok? Gratidão infinita, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, vejo vocês na próxima leitura ou na live de quinta-feira. Um beijo no coração de vocês, namastê e gratidão.